Música Começa hoje a Inova Week Maringá, qual é a principal atuação dessa semana? Sabemos que tem 30 atrações em programa. O objetivo da Semana da Inovação é levar a inovação e todos os ambientes de inovação ao conhecimento da população. E esse ano nós temos temperando isso a entrega do prêmio Inova Maringá. Que é um prêmio concedido pelo Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação para empresas e instituições. São seis modalidades que estarão recebendo nesta quinta-feira no Teatro Calil Haddad o prêmio Inova Maringá. E quais são os destaques de empresas que inovaram durante esse período desse super evento da Prefeitura através da Secretaria da Amtec? Olha, o ambiente de inovação, a Semana da Inovação, ela tem como principal objetivo a disseminação da cultura da inovação. É evidente que nós temos algumas empresas que se destacam nesse período, que serão premiadas e conhecidas nessa quinta-feira. Às dezenove horas, o Teatro Calil Haddad. Mas o objetivo é levar todo esse histórico e todo esse ambiente de inovação para toda a comunidade. Então convido a todos a entrarem em contato no www.semanadainovaçãomaringá.com.br e nós temos ali a programação de tudo o que acontece. São mais de 30 eventos distribuídos na cidade que levam o DNA de inovação aqui em Maringá. E quando se fala de inovação, logo se pensa em tecnologia. E é nesse espaço que a Prefeitura vem caminhando? Na verdade, um dos objetivos da Amtec é disseminar que inovação não é apenas tecnologia. Inovação está presente nos serviços, está presente na educação, está presente no agronegócio. Tecnologia é um componente da inovação, mas ela não é o sinônimo de inovação. Evidentemente que no dia a dia nós percebemos inovação com a evolução tecnológica dos instrumentos da tecnologia da informação. Mas uma melhoria de processo, um jeito novo, um serviço novo é a inovação. E esse é um dos objetivos da Semana da Inovação. Traduzir que o conceito de inovação está disponível para todas as pessoas, não importa o segmento, não importa o tamanho da organização. Nós podemos ter inovação nas micro e pequenas empresas. Aliás, é a inovação que faz com que o empreendedorismo aconteça e possam surgir cada dia mais microempreendedores individuais. E a primeira vez novoselias. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL